Acorda o papai, Miguel! Tá chamando o papai? Você tá pedindo carinho? Fui! Bom dia, bom dia! Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, não dou, não dou! Então eu vou roubar! Minhoca, minhoca, você! Foi mesmo! Por essa você não esperava! Agora a gente vai escovar o dente, né, Miguel? A gente acabou de almoçar e... Já tá com pasta de dente, sua escova. Pronto? Agora escova o dente. Agua e gospe. Isso. Gospe. Isso, parabéns! Já escovamos os dentes, né, Miguel? Porque é o copo! Dá um sorriso pra todo mundo ver! Ah, é do copo! Ele achou a tampa do copo! E aí eu tava aqui, terminando de editar um vídeo que eu precisava entregar. E eu tava vendo algumas mensagens no Instagram e, gente, só hoje eu recebi três mensagens, assim, uma atrás da outra, no privado. Vocês me falaram, Vanessa, eu sonhei que você tava grávida, que era de uma menina. E aí eu fico assim, sabe? Teve até uma mensagem que eu li que ela me deu detalhes, assim. Acho que foi quando a gente foi viajar, ela falou que eu tinha sonhado, que eu tinha feito chá de revelação. E que eu tinha aberto uma caixa e que saía balão cor-de-rosa. E que no sonho eu abraçava ela e a gente tava super feliz porque era uma menina. Eu, meu Deus! Acabou de tomar o tombo, né, Miguel? É que caiu! Caiu, né? Vamos lá. E agora era a hora de levar o Miguel na escola, de trocar ele pra gente ir pra escola. Só que hoje é a festa da família, então não tem escola hoje pra ninguém, né, Miguel? Eu tô aqui em casa de castigo porque eu tô esperando o correio. Já falei pra vocês que o correio tá com problema, né? Ele não tá afim de entregar as coisas aqui em casa. E aí se eu ver ele passando ali, eu já vou dar um berro nele. Porque o nosso endereço é um endereço no Google e no correio é outro endereço. Essa rua aqui, ela foi aberta. Quando a pessoa que fez essa casa, foi ela que abriu a rua. Então é um nome diferente. E pra eles é outro nome. Até teve um correio que discutiu com os marcas. Ele falou assim, não, mas não é esse nome. Tá errado esse nome. Vai voltar pra agência porque você colocou o nome errado. Queria tanto sair com o Miguel. E aí eu queria sair com o Miguel hoje pra ele poder descarregar a energia dele. Tem um passarinho tão lindo ali. Eu vou tentar filmar pra vocês. Ele é amarelinho. Olha que bonitinho. Estou conseguindo ver? Miguel, olha lá o passarinho no fio. Olha lá fora. Que lindo. Ah, avô. Olha, quase que ele entrou aqui. Vou arrumar a cama porque nem a cama eu consegui arrumar ainda. Eu paro tudo pra continuar fazendo a rotininha do Miguel. Os marcas saiu cedinho, ele voltou até agora. Olha a bagunça. Ah, é? Olha a bagunça do quarto do Miguel. É aqui. Nossa. E eu arrumar. Aqui. 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 Corre! Chegou! 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 Vamos lá ver o que é. Gente, eu vim mais ansioso que eu. E chegou uma caixinha da Kikola. Vamos ver o que é? Uau! A sua girafa! Esse aqui é o mapa. Olha! Vamos ver qual é esse? Isso aqui é uma plaquinha do YouTube. Está escrito YouTube. E aí, olha o Miguel. Está sujoando tudo que eu vou rir. E para você que comprar lá no site Kikola, tem um cupom de desconto para a gente. Na hora de você encerrar a sua compra, é só você colocar Vanessa10, esse que você ganha 10% de desconto. Lá no site tem quadrinhos também. Esse aqui eu peguei para o quartinho do Miguel. Esse aqui são quatro. Esse aqui eu peguei para a cozinha. A cozinha é o coração da casa. Quem cozinha não lava. E o legal é que ele já vem com essa fita 3M atrás. Então é só a gente tirar e colocar. Não precisa ficar furando parede nem nada. Ai, olha esse. Ai, veio errado. Gente! Eu estou assustada. Eu comprei um quadrinho escrito assim. Sou em alto, meu pequeno. Olha o quadrinho que veio. Ai, senhor. Sou em alto, minha pequena. Mas eu não tenho uma pequena ainda. Eu não estou acreditando ainda. Ai, essa daqui é muito linda. Essa daqui eu acho que me definha. Ei medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ai, eu amo essa música. E esse aqui é o conjunto do quadrinho do Miguel. Pra começar bem o dia, café, amor e humor. Aqui, ó. Aqui, padrinho. De ursinho. Que? Ursinho. Lar, doce, lar. Gente, os carros são muito lindos. Ai, esse daqui é um... Não é um viado. É um viado. É uma rena. Ai, olha esse. Energias positivas sempre são bem-vindas. Tinha que ter uma coisa amarela. Se vocês falaram, Vanessa, compra alguma coisa amarela pro Osmar. Comprei uma coisa amarela pra ele. Paz, amor e batata frita. E esse aqui. Home e sweet home. Vou mandar pro Osmar. Amor. Oi. Você vai ter que atender por câmera, peraí. Olha o quadro que veio. Que azuaria. Vixe, Maria. Será que isso é um sinal? Vixe, Maria. Gente, olha aqui. Esse aqui é meu pedido, ó. E olha a plaquinha que eu pedi. Sonho alto, meu pequeno. Vocês estão conseguindo ver? É azulzinho. Sonho alto, minha pequena. Olha o Miguel brincando de achou. Cadê o urso? Não achou. Não achou. Não achou. Achou. Achou? E cadê o coelho? Não achou. Não achou. Achou. Olha só, eu tô separando aqui os quadrinhos que vai pra cozinha. Aí esse daqui, eu acho que eu vou colocar aqui no corretor. E esse daqui eu não sei o que eu vou fazer. Miguel, de quem que é esse aqui? Ih. Meu Deus. É do site, né? Não. É de quem, então? Ai, que risada mais forçada. O Miguel vai ajudar a limpar agora. Vai rir pra fora, filha. Então eu tava até pensando na possibilidade de fazer um teste de gravidez. Mas, gente, eu tô tomando remédio, tá tudo no dia certinho, bonitinho. E eu acho muito incrível quando vocês me mandam essas mensagens. Porque quando você sonha com alguém, é uma coisa muito forte, né? Uma coisa, assim, que faz parte da sua vida. Então eu me sinto muito honrada, assim. E quando vocês falam isso também, quem sabe? Vocês não estão prevendo o futuro. Mesmo que eu sei que não tem chance de acontecer isso agora, porque ela tá com a vassoura aqui. Mas é tudo na hora de Deus, é tudo no tempo de Deus. Só ele sabe o momento certo. Ele quer guardar os quadros. Coloca aqui pra mamãe guardar. Isso. Chuva, chuva, vai embora. Quem é? Tô olhando aqui algumas ideias de como colocar. E aí eu acho que eu vou pôr assim. Vou esperar chegar a grade, que talvez ele venha amanhã colocar. E aí eu já coloco os quadrinhos lá. E esses dois aqui, eu tô pensando em colocar aqui, ó. Nessa parede aqui. Perto da porta do quartinho do Miguel. Aqui na escada. Ou aqui, ó. Do lado da nossa porta. Me ajudem, me dê dicas. Onde vocês colocariam? E essa daqui do YouTube, eu quero colocar aqui. Que a gente vai fazer uma mesinha. Papai, chegou? Aí agora a gente tá indo lá no correio levar minha câmera. Mandar pra assistência, né Miguel? Vocês tão vendo que a qualidade do vídeo tá bem diferente, né? Uma hora tá boa, outra hora não tá. E fala onde que a gente vai passar. Comprar sorvete. Comprar sorvete. Perfete. Você quer sorvete do quê? De uva? De morango? A uva. Então tá bom. Vamos lá. Gente do céu. Acho que eu nunca fui tão mal atendida no correio que nem eu fui aqui. Eu liguei na Canon. E ela falou que era só mandar pra ela por correio. E gente, ele tava me obrigando a ir caçar a nota fiscal da minha câmera. Vocês acreditam numa coisa dessa? Eu liguei pra moça. Na hora eu falei assim, moça, precisa ir com a nota? Ela, não, não precisa. Numa grosseria, uma grosseria. E eu falando pra ele, moço, a moça tá dizendo que não precisa de nota fiscal. É só fazer uma declaração. Ele, é porque eu estou te falando que precisa de nota fiscal. Eu tô te falando. Peguei minhas coisas e saí dali. Osmairo agora tá tentando colocar um negócio ali. E aí, amor, o que você achou da plaquinha ter vindo errado? Tá tudo conspirando. Eu vou fazer uma maquinha online pra vocês depositarem dinheiro pra comprar fralda. Tá? A fralda fica muito cara. Tá 1,20 cada fralda. Você sabe muito bem do vídeo que eu vi nessa série que fralda pra ser barato tem que ser 60 centavos. Pagar a fralda do beijinho que vem vindo. Porque vocês estão falando pra uma menina. Todo mundo tá falando que é menina. Eu acho que eu vou lá comprar um teste, amor. De novo? Eu vou entrar com uma coisa com aquela que fez o teste da Sabrina? E o Miguelzinho dormiu. Acho que não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tchau.